E aí pessoal, beleza? Eu vou fazer esse vídeo para mostrar para vocês o meu sistema Hermes A receita escolhida é uma Double Red Ale E é uma receita piloto O que é uma receita piloto? Ao invés de sair pedindo para alguém mandar uma receita Sem eu saber se a cerveja é boa ou não Eu decidi criar uma receita Pode ver que os valores, eu vou colocar aqui na descrição Os maltos são todos valores fechados, não tem nada picadinho Por quê? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo Então eu vou fazer essa receita, vou ver como a cerveja vai ficar Se eu tiver que alterar alguma coisa, eu coloco mais ou menos Aí eu salvo a receita Isso aqui é uma Lager Monique Helles Então é isso aí Vê o vídeo aí E espero que vocês gostem Continuam postando mais Abraço Você não pode ser muito inteligente At the same time, they cannot be too big. Yeah, that's right, yeah. I mean, yeah. Yeah. You really want, if you can, like the whole grain, like if you just take the husk off, and then a full grain. It's very hard to get like that though, wouldn't it? Alright. Yeah. So, let me know when to stop. Uh, you can stop now. Okay, go. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Pessoal, vou mostrar equipamento aqui pra vocês, que eu uso. É, eu acho que eles, tem um monte de gente postando aqueles painéis, cheio de botões, dois ou três, um, PID. É, eu acho legal, acho legal, mas o que eu uso aqui é um pouco diferente, eu vou mostrar. É, eu acho que é muito mais fácil, vocês vão ver. Então, no momento, o que acontece? Esse aqui tem um, é o meu hot lipper tank. Tá, a água já tá aquecendo por esse parte. A gente já aqueceu a água e transferiu aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É, aqui é o meu, ah, Hermes, tá. Então aqui eu tenho a panela de mosturação toda isolada. Vou colocar a tampa daqui a pouco, mas aqui eu vou mostrar pra vocês. Então aqui tem a bomba. E esse aqui, ao invés de eu passar a serpentina por dentro dessa panela, que é muito grande, eu tenho só esse pequeno volume de água, que é muito mais fácil pra controlar e fazer rampa. Tá? Então o mosto vai passar aqui, na temperatura que eu quiser a água, e ele vai voltar aqui em cima recirculando. Tá? E ele vai manter recirculando o tempo inteiro. E ao invés daquele painel cheio de botões e controladores, eu só uso esse aqui. Que eu vou mostrar agora. Ok, então esse aparelho aqui, ele faz tudo que aquele painel gigante faz, tá? Esse aqui é muito mais fácil, eu não manjo muito. De eletrônica e tal, mas é... Já vi gente falando do tal arduino, eu acredito que seja alguma coisa parecida. Então antes de começar, a gente já fez o setup aqui, tá vendo? Set 1. Você pode fazer quantas rampas você quiser a programação. Eu vou fazer só 15 minutos a 62, porque eu quero um pouco de açúcar fermentável, mas não tanto. Que é uma Double Red Ale que a gente tá fazendo e ela é... Eu quero ela com um pouco mais de corpo. Então tá, então a temperatura agora tá 62,9. Tava um pouquinho a mais. É... Quando der os 15 minutos, automaticamente ele vai mandar energia pro elemento e o mosto vai começar a esquentar. A leitura tá sendo feita aqui, na saída. Então ele tá lendo agora 62,8. E o mosto fica recirculando. Pessoal, a gente acabou a primeira etapa. A 62 graus. Aí automaticamente ele já mudou aqui pra programação 2 que a gente fez. Que a gente quer 69, tá? Então aqui a nossa panela de mostura. Ela tá agora a 64. Tá vendo como ela sobe bem rápido. Tá vendo? Então o mosto tá saindo daqui. Tá? O mosto sai. Aqui o elemento tá 100%. A água provavelmente tá quase fervendo. Então o mosto tá saindo na temperatura que tá lendo lá. 67. Ele vai lá misturando no... No resto do mosto. Da abraçagem. Tá. Aqui de novo, pra mostrar pra vocês. 60 minutos se passaram. Da abraçagem. Automaticamente o aparelho aqui já foi pra terceira temperatura que a gente programou. Que é 79. Tá? Ali tá marcado... Aqui tá marcado 30 minutos pro Mesh Out. Mas é só 15. Isso daí não interessa. A hora que eu chegar no 79 aqui eu começo a contar. Então aqui é o que eu quero. Aqui é a temperatura que tá lendo aqui na saída do Hermes. Legal? Então acabou a abraçagem. O mosto tá correndo. Normal. Dentro da serpentina. Cheio de água fervendo. Tá saindo a... Agora... Vamos ver se já subiu. 74. Eu vou começar a marcar quanto tempo demora pra subir. aqui. 74.5. 74.5. Então a gente tá transferindo pra fazer a lavagem. Aqui é a água do Sparty. Tá aqui no controlador 78. 78. Então ela tá vindo aqui na bomba. E fazendo o Sparty aqui. Tá? Legal. E aqui hein. Saindo de novo. Passando pela bomba. E já vindo aqui. Isso aí. Então. Aqui a gente já tá fazendo o resfriamento. Eu fiz a fervura de... 90 minutos. Uma hora e meia. Essa é a nossa Red Ale. Dá pra ver que tá bem vermelha. Bem que a gente queria. Que se a gente quer vermelha. E aí. Tá bom.